Fala, concurseiro! Fala, concurseiro! Eu me chamo João Felipe e estou aqui para te mostrar hoje oportunidades no mundo dos concursos para você que realizou a prova do Bloco 5 do Concurso Nacional Unificado. A equipe de jornalismo do Direção Concurso separou as principais oportunidades para você que foi bem no Concurso Nacional Unificado, mas deseja conquistar outras vagas ou para você que não foi tão bem no Bloco 5, achou que teve um desempenho ruim ou um desempenho que não vai ser suficiente para conquistar uma das vagas. Então a gente separou aqui alguns concursos onde você pode direcionar a sua preparação e aproveitar uma dessas vagas, beleza? Vou deixando claro aqui que o Bloco 5 foi para você que realizou a busca por vagas na área da educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos. Então, galera, antes de começar, eu queria fazer o convite para você que não conhece ainda as assinaturas do Direção Concurso, não estuda com os nossos materiais, no primeiro link da descrição desse vídeo você vai ter acesso às nossas assinaturas, materiais completos, videoaulas, PDFs, plataforma de questões, marcações interativas, contato direto com os professores, você envia dúvida ali e o professor te responde por dentro da nossa plataforma. Então, material incrível para te ajudar a conquistar o cargo dos seus sonhos, beleza? Vamos agora, pessoal, passar para essas oportunidades e a primeira delas é o concurso do MPU. O edital do MPU não deve ter o seu edital publicado em 2024, mas ele é uma das grandes oportunidades. A assessoria do Ministério Público Federal informou a equipe de jornalismo do Direção que a comissão de planejamento segue formada e dando continuidade aos trâmites. No entanto, ainda não é possível afirmar que o edital seja publicado nesse ano. Ainda não é possível, galera, ter a noção de quantos cargos serão ofertados, mas esse aqui é um concurso muito bom. E como a gente ainda não tem a definição da data do certame, isso é muito legal para você direcionar a sua preparação com tranquilidade. Você não precisa ficar naquela afobação, naquele nervosismo, do que estudar depois que o edital for publicado. Então você tem um tempo ali de preparação, consegue ficar afiado nas principais matérias do certame. Vamos agora para o nosso segundo edital aqui, que a gente coloca como opção para você que realizou a prova do Bloco 5 do Concurso Nacional Unificado. E é o concurso do Ministério da Fazenda. Foi solicitada a realização de um novo concurso público para o Ministério da Fazenda, em maio de 2024. Foram pedidas 2.171 vagas de nível médio superior, com salários iniciais que variam entre R$ 1.907 até R$ 3.281. O pedido conta com a estimativa de que as nomeações ocorram no dia... No dia não, né? Perdão. No mês de janeiro de 2025. Então um concurso aí que a gente está chegando em setembro, então a expectativa é que nos próximos meses já tenha ali intensificado as próximas fases, tanto publicação de edital, realização de provas e, como diz aqui a reportagem, a estimativa que as nomeações ocorram em janeiro de 2025. Aqui na reportagem do blog do Direção Concurso, a gente detalha quais serão as vagas, os cargos ofertados, então administrador, arquiteto, arquivista, você pode conferir todos os cargos na reportagem que o blog do Direção Concurso mostra para vocês. Outro edital, pessoal, é o concurso público do MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária. Foi enviado um pedido de autorização para um novo certame. São solicitadas 857 vagas de nível médio e superior para as carreiras de administrador, agente administrativo, analista, técnico administrativo, arquiteto, arquivista, assistente social, bibliotecário, contador, engenheiro estatístico, nutricionista, médico, psicólogo e técnico em assuntos educacionais. E na matéria do blog do Direção, você também confere toda a distribuição de vagas que foi pedida para o concurso do MAPA. Olha só, galera, outra oportunidade é o concurso da M-Tour. Olha só, o Ministério do Turismo pediu a abertura de um novo concurso ao Ministério da Gestão e Inovação. Segundo a nota técnica, são solicitadas 47 cargos vagos, tanto para nível médio, quanto para nível superior. Então a gente tem aqui o concurso da M-Tour, mais uma oportunidade para você que realizou o concurso do Nacional Unificado para o Bloco 5 e agora busca uma nova oportunidade no mundo dos concursos. Tá bom? Temos aqui também, galera, a próxima oportunidade que a gente separou para vocês, que é o concurso do Ministério da Defesa. Também enviou pedido para um novo edital em 2024. Na ocasião, foram solicitadas 4.314 vagas para diversos cargos e carreiras do órgão. e compatibilização com o projeto de lei orçamentária de 2025. A gente detalhou aqui para vocês todas as oportunidades e todos os cargos que estão solicitadas no concurso do Ministério da Defesa. Tá bom? Olha só, galera, outra oportunidade que a gente separou aqui é o concurso do Ministério do Meio Ambiente, que enviou a solicitação de um novo edital para oferta de 350 vagas. As oportunidades são pedidas para os cargos de analista ambiental. No documento, o Ministério diz que o último edital não supre as demandas das áreas finalísticas por completo, além de não contemplarem a área de administração, suporte e planejamento, que são essenciais para as realizações das políticas públicas. Tá bom, galera? Então, se você tem interesse de trabalhar no Ministério do Meio Ambiente, essa aqui é mais uma grande oportunidade. Temos aqui ainda, pessoal, a nossa última possibilidade de edital que a gente direciona para você que realizou a prova para o Bloco 5 do Concurso Nacional Unificado, que é do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Tá bom? Foi realizado um novo pedido de concurso para o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Isso porque o órgão solicitou ao Ministério da Gestão e Inovação, o MGI, o provimento de 280 cargos distribuídos da seguinte forma. 116 vagas para assistente técnico-administrativo e 164 vagas para analista técnico-administrativo. Tá bom? E a expectativa é que o ingresso dos novos servidores aconteça a partir do início do exercício de 2025. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Essas aqui foram as oportunidades que a equipe de jornalismo do Direção separou para você que realizou a prova do Bloco 5 no Concurso Nacional Unificado. Eu quero saber de você agora. Você gostou de alguma dessas oportunidades? Alguma dessas oportunidades te interessou? Deixa aqui nos comentários desse vídeo. Tá bom? E, mais uma vez, eu te convido a conhecer as nossas assinaturas. É só clicar aqui no primeiro link que está na descrição desse vídeo para você ter acesso aos materiais completos do Direção com cursos, plataforma interativa, PDFs, videoaula, marcações, tira dúvidas com professores, plataformas de questões e muito mais para auxiliar na sua preparação. Bons estudos e até a próxima!